Oi gente, hoje eu vou fazer o vídeo do ventilador de teto da marca Ventisol A gente trocou a lâmpada dele, a gente botou uma lâmpada amarela Porque o quarto ele ficou mais bonito com lâmpada amarela Do que com a branca a gente botou uma amarela Então vou ligar, aguentando agora Vou ligar ele na mínima, que é a fraca Vou ligar ele na 1 Na ventilação, que é pra baixo Na verdade ventilador, porque aqui não tá escrito, porque não dá pra escrever tudo Ele só tá vent Tá vent, aqui ó Não sei se vocês estão enxergando, mas tá vent O lustre dele quebrou, cara Aquele abajur dele, mas quebrou já faz tempo Mas eu não sei, mas eu tenho alguns vídeos antigos aí Dele com o lustre dele, cara, aquele plástico Aquele lustre de plástico Que nem nesse ventilador aqui, ó Que é do meu quarto Ó Que nem aquele lustre ali, ó Agora eu vou ligar ele na 2 Agora na 3 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Agora eu vou ligar ali na exaustão Eu vou pausar o vídeo, tá bom? Já volto Pronto, o ventilador já parou Agora eu vou ligar ali na exaustão Que é pra cima Na fraca Agora na 2 Agora na 3 Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês estejam gostados Inscreva-se no canal Pra eu bater mil inscritos E tchau